E aqui na Caô Pompeia, além de carros novos da marca Ford, você tem uma grande variedade de veículos usados e seminovos. E o Pércio falou que quer te encontrar esse final de semana, né Pércio? Isso, Cláudia. Várias promoções para o final de semana, entre formas de pagamento, entrada parcelada em até 7 vezes, entrada da parte de 10%, cap de trade, toda forma de pagamento. Se você está procurando carro, quer dar uma olhada no mercado, para fazer um bom negócio, dá um pulinho aqui que eu tenho certeza que você vai gostar muito e que você vai encontrar. Vamos começar mostrando este aqui, que é um Subaru, não é mesmo? É um Subaru Legacy 93 completo, 4 portas, por R$ 10.500. R$ 10.500. Esse precinho é à vista? À vista ou financiado. Pessoal que vem com dinheiro assim balançando, você acaba também balançando e diminuindo um pouco, não é? Vem pra cá que a gente viu o que faz. Ah, eu sabia. E olha, esse é um Scott, olha que lindo que está esse Scott. É um Scott GL, 16 óvulas 98, é isso? Isso, é um 98, 5 portas completo, com área de direção, por R$ 17.400. Ele faz financiamento, tem entradinho de 10%, facilita a entrada em até 7 vezes, para você fechar um bom negócio, sair daqui feliz, porque é a Caoa Pompeia negociando mesmo. E agora é um Fiesta. Isso, é um Fiesta 16 válvulas 96, duas portas, por R$ 11.700. E ele está bonitinho, só não tem ar, é isso? Isso, é menos o ar-condicionado. E você, aqui, você encontra carros nacionais e importados, e olha este Gol. Gol é um carro muito disputado no mercado de usados e semi-novos, e aqui você encontra esse Gol, 16 válvulas 98. Por R$ 11.300. Sabe o que você vai fazer? Eu tenho certeza que você vai dar um pulinho aqui. Porque aqui você escolhe, faz negócio, o pessoal está sempre de bom humor, para fechar um bom negócio. E olha esse Mondel, olha que lindão para quem procura esse carro. Isso, é o Mondel CLX 97, completo, por R$ 20.400. R$ 20.400. Como Peço falou, aberta a negociação. Agora, dá uma namorada nessa F250, está um arraso, né? E você encontra muito mais aqui. De segunda a sexta, das 8h e 19h, sábado e domingo, das 9h e 19h. Rua Carlos Vicari 131, Pompeia? Isso. O telefone. 3675 2766. Neste final de semana, todo o carro comprado, cristalização e higienização grátis. Você não vai perder essa Caoa Pompeia, corra para cá.